O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano, realiza a coletiva durante entrega de 500 cestas básicas na Zona Leste de Porto Velho. O deputado estadual e atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Alex Redano, destacou em coletiva a entrega de emenda parlamentar no valor de 50 mil reais para aquisição de 500 cestas básicas na Associação São Tiago Maior, que atende os moradores dos bairros da Zona Leste da capital. Essas aquisições vêm justamente para levar o mínimo existencial, para levar dignidade a essas famílias que tanto necessitam da assistência social pelo nosso governo do Estado. Basicamente é isso. Após coletiva, Alex Redano disse que a iniciativa faz parte de um planejamento realizado durante todo o ano em parceria com a Secretaria do Estado da Assistência Social do Governo de Rondônia. Nós sabemos que essas pessoas precisam de ajuda não somente nessa época natalina, né, então eu tenho outras emendas que também nós vamos fazer e distribuir durante o ano. Na oportunidade, Alex Redano também falou sobre o orçamento para 2023. Segundo ele, ainda não será possível fazer uma votação na Assembleia, mas toda a questão já está sendo analisada. Eu estou analisando e nós estamos com muitos projetos na casa, então eu creio que não será possível votar semana que vem. Eu estou prevendo aí entre o dia 20 a 23 de dezembro agora, fora essa semana, na outra semana. Mas semana que vem teremos vários projetos importantes, mas eu creio que não votaremos ainda o orçamento. Pois é, essa é a expectativa, né, para se saber exatamente como é que vai ser o tamanho de cada secretaria, como é que vai ser o tamanho de cada instituição, Tribunal de Justiça, Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, enfim. O tamanho que a gente fala é o orçamentário que vai acarretar as possibilidades de cada um fazer as suas ações. E aí isso se estende para cada secretaria também. Quanto às ações aí do deputado Alex Redano, ele tem feito um trabalho extraordinário como deputado e também como presidente da Assembleia. Ele passou aí esses dois anos à frente da Assembleia Legislativa sem nenhum solavanco, sem nenhum problema, sem nenhuma intervenção do Ministério Público, por exemplo, coisa que não é incomum na Assembleia Legislativa. Lamentavelmente, a gente pode voltar aí nos últimos 30, 40 anos, é por aí, né, sempre com algum problema. Mas o Alex Redano soube se comportar, soube trabalhar com absoluto esmero, com transparência enorme, fazendo com que ganhasse a credibilidade de todos. Então, está de parabéns o presidente Alex Redano, que fecha, certamente, essa sua gestão com chave de ouro, devolvendo dinheiro, inclusive, para o Estado, porque soube também controlar os gastos da Assembleia e ainda conseguindo dar abono no final do ano para os servidores da Assembleia, não só para os efetivos, mas para os nomeados também. Enfim, acho que não deve haver nenhuma reclamação com relação à gestão do Alex Redano. E outra coisa também importante, ele soube conviver harmonicamente com o governo do Estado, soube atender os anseios do governo, quer dizer, fazer com que o governo pudesse desenvolver as suas políticas naquilo que dependia da aprovação da Assembleia Legislativa. Então, está de parabéns, Alex Redano, na sua gestão.